O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais contém disposições que concernem ao direito do trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6º. 1. Os Estados-partes do presente pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida. Mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.